Pronto, amor, não me engano, não me ataca Abitilado agora, de um mundo, não me vi dessa Não dá mais um mundo que eu até levo Não me engano, vou falar mais Passei semana e domingo, não me engano Não me engano, não me engano, não me engano Viene, promette 2 minutos, é tardio Viene, tanto, amor, não me engano Amém. 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 Amém.